E atenção contribuinte, a Receita Federal deposita hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda e também lotes residuais. O crédito bancário vai para quase 3 milhões de pessoas, totalizando um montante de quase 4 bilhões de reais. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento pelos telefones 414-0001 nas capitais e 0800-729-0001 nas demais localidades.